Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles. Oferecimento, esportesbet.io, aqui da Mais Green, vem pra Iô e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Nosso, nosso iluminado, olha só que efeito especial, cara. Olha, rapaz. Ó, olha o efeito especial, ó, ó, eu sumo e vou. Boa, Mr. N. Nosso efeito especial, é impressionante. Denilson, e aí? Bem, Denilson Neles com Denilson Show, tudo bem. Agora, o Ineg, é o seguinte, eu quero aproveitar a audiência do programa, e sobretudo a audiência da coluna do Denilson, né, Denilson Neles, pra gente oficializar aqui o lançamento do mais novo narrador da equipe esportiva da Band News FM, né? Surgiu ontem, a gente fechou essa contratação ontem. Muito obrigado. Então, é, eu quero aproveitar a super audiência pra oficialmente lançar, vamos ver. Vai lá. Cadê, rapaziada? Por favor. Cadê? Vamos lá, lá. Já Ilson pegou a última batida do jogador paraguaio, Everaldo, é jogador do Corinthians, do Sporting, enfim, Fluminense, tá na marca da Cal. Ô, Denilson, o Everaldo vem aí, você quer narrar? Se consagra. Tudo vem, pra bola, bateu! Gol! Emeraldo, 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 aquele mesmo, que só passou pelo Corinthians, ele só passou pelo Corinthians, mas o América Mineiro classificado pra próxima fase da pré-libertadores, assim como o Fluminense ontem, agora foi a vez do América Mineiro. Bruno Camarão! Muito bem, hein, rapaz? Denilson, bem-vindo à nova função, hein? Foi ontem à noite isso aí, né? Ontem à noite, a gente tava se preparando ali pra fazer o jogo do... a final da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Atlético Paranaense, e aí quando a gente deu, olhou pro monitor, tava nas penalidades... Era o último momento ali, a gente pegou um pouquinho antes, na falha do Patrick, que o Patrick teve ali a oportunidade de classificar o time, aí errou, e aí um olho no jogo que ia começar, do Palmeiras, e eu e o Bruno Camarão aqui trocando uma ideia e tal, e aí veio o momento do Everaldo, que por certo, antes de mais nada, desculpa, boa tarde a todos, tá? Ouvintes Band News FM, uma ótima tarde, perdão, perdão, me empolguei, me empolguei, uma ótima tarde. E aí veio o Everaldo, que entrou no jogo, e entrou bem pra caramba, mudou a dinâmica do jogo, enfim, o Elton Paulista marcando dois gols, então parabéns ao América Mineiro, e aí o Bruno Camarão, excelentíssimo Bruno Camarão, grandíssimo profissional, jogou a escala pra mim, falou, pô, quer lá? Eu falei, ah, tamo aqui, vamos brincar de narrar, eu acho que ficou divertido, foi legal, a Band News FM tem essa leveza também na comunicação, eu acho isso muito interessante, mas vamos falar de campeão, né? Eu fiz questão de dar print nos números que eu vi hoje nas redes sociais, em relação ao trabalho do Abel, que são 116 jogos, 63 vitórias, 25 empates, 28 derrotas. 61% de aproveitamento, 179 gols feitos, 98 gols sofridos, um título a cada 29 jogos. E eu fiquei impressionado também com esses números, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020, Libertadores 2021, e ontem Recopa Sul-Americana 2022. Um trabalho irretocável, nós estamos falando aí de, enfim, um ano e pouco de trabalho, um pouquinho mais de trabalho do Abel, e disputando oito decisões, das oito decisões ele conquistou quatro, quatrocentos não sei quantos milhões de premiação, ele colocou ali nos cofres do Palmeiras. Eu quis começar falando dos números do Abel e elogiando o trabalho do Abel, porque realmente ele está conseguindo fazer a diferença. Para quem não, enfim, não conhecia o Abel, e eu particularmente não conheci o Abel, porque ele não tinha feito nenhum trabalho grande, né? Na carreira dele como treinador profissional, e ele passou a ser conhecido com o Palmeiras. Então, um relacionamento que deu muito certo, né? Você, quando o Abel chegou, ninguém sabia quem era, e já na entrevista ele já mostrava, obviamente, que era um cara estudioso, né? Que estudava muito futebol, mas o dia a dia foi mostrando a capacidade de mobilizar ali o elenco, o clube, o torcedor palmeirense. Então, hoje, realmente, se não é o maior da história do Palmeiras, certeza que está entre os três maiores treinadores da sociedade esportiva Palmeiras. Agora, falar um pouquinho do jogo, é jogo de um time só, né? O Atlético Paranaense, ontem, eu não sei qual foi a estratégia do Alberto Valentim, porque o Alberto Valentim tem nas mãos um time que tem muita qualidade. Não só a qualidade, mas também um time já cascudo, um time de experiência. Eu acho que faltou coragem do Alberto Valentim em jogar um pouquinho mais o jogo, jogar um pouquinho mais a decisão. Em algum momento, eu fiquei com a sensação que o Atlético Paranaense estava jogando um jogo que valia três pontos, e que se conseguisse o empate estaria ótimo. E o Palmeiras jogando uma decisão. O Palmeiras, desde o início do jogo, para não falar desde o início, vai até o minuto nove ali. O Atlético Paranaense até estava tentando fazer uma marcação pressão, mas depois desse momento, o Palmeiras dominou o jogo. O Palmeiras jogou um futebol ontem vistoso. E aí, eu sou um crítico, obviamente, do trabalho do Abel e de todos os treinadores. O nosso trabalho é esse, analisar o trabalho do profissional em campo. E algumas coisas, por exemplo, o Veiga, quando ele coloca o Veiga como um falso nove, eu particularmente não gosto. Não foi o caso ontem, mas eu particularmente não gosto. Acho que perde bastante da inteligência do Rafael Veiga. Ontem ele não fez isso, colocou o Veiga um pouquinho mais recuado, deixou o Rony ali flutuando, o Veron por um lado e o Dudu por outro lado. E o Dudu, no primeiro tempo, fez um jogo muito bom. E aí vem o diferencial. Quando você tem um elenco muito conectado, muito ligado, o Wesley, que entrou no lugar do Veron já no início do segundo tempo, o Dudu caiu de produção e o Wesley continuou dando essa profundidade para o time, tendo mano a mano. Aí o Atuesta entra e consegue participar das jogadas ofensivas. Então ontem o Palmeiras mostrou um coletivo que funcionou demais, algo que a gente tinha criticado no Mundial de Clubs, no segundo tempo, na final contra o Chelsea. O Chelsea fez ali as alterações, o time continuou jogando com intensidade e o Palmeiras caiu de produção. Mas ontem foi um jogo irretocável, uma conquista de mão cheia. Tive a oportunidade de conversar com o Everton, o goleiro do Palmeiras, e fiz a seguinte pergunta para ele, para finalizar. De todas essas decisões que o Everton, que você, Everton, participou, ontem foi a que você trabalhou menos. E a resposta foi, eu estava pensando nisso, Denilson, é verdade. Eu quero começar o jogo fazendo boas defesas, participando do jogo, que isso me dá confiança, ele falou. E que ontem, ontem, realmente, ele trabalhou muito pouco. Aí eu brinquei com ele, falei, mas o torcedor quer que você trabalhe realmente menos, né? Mas então, parabéns ao Palmeiras, coluna de hoje especificamente, parabenizando o título do Palmeiras, e de uma forma muito contundente, muito gostosa, que o Palmeiras fez ontem, conquistando mais um título sob o comando do Abel Ferreira, o português. Muito bem. Dito isso? Vai nessa. Isso? Amanhã é nóis. Tamo junto, amanhã é tão mais de novo. Valeu. Beleza? Denilson, Nenilson, Nenilson Show. Valeu. Beleza?